Após a manutenção, conserto, revisão de prevenção apresentadas no vídeo anterior, continue acompanhando a adaptação das teclas de funções na lateral do aparelho televisor. Para que eu possa adaptar os push buttons do lado do televisor, não é necessário soldar dois fios em cada chaveamento, no caso eu ficaria com 2, 4, 6, 8, 10, 12 fios e isso aqui pode ser feito simplesmente com dois fios, vou mostrar para vocês como é através do diagrama esquemático. Vou desenhar um diagrama simplificado do que seria o comando de funções do televisor. aqui temos uma linha direta que será o ganho negativo direto. Esse é o diagrama simplificado do comando de funções do televisor. aqui temos uma linha direta, esse aqui é o ganho negativo direto, aqui o chaveamento e a linha chave. Então praticamente eu só vou precisar levar dois fios dessa placa para a lateral do aparelho televisor. e isso aqui vai ser feito na própria lateral. Vamos colocar os resistores em série e paralelo com o chaveamento e assim vamos transferir as teclas de funções para a lateral do aparelho televisor. Bom, depois de ter identificado aqui as funções pelo painel do aparelho televisor, eu identifiquei também os resistores na parte das funções. Porém estava faltando um resistor e um está difícil de identificar e aí eu tive que baixar o diagrama esquemático. Temos aqui a função AV, função menu, volume menos e volume mais, canal menos e canal mais. O interessante é que no diagrama esquemático tinha mais uma função que pode ser adaptada, já que eu estou fazendo a adaptação na lateral do aparelho televisor, que é a função standby. Só é acrescentar mais um resistor, no caso aqui de 2K, e mais um push bottom e aí teremos a função standby no aparelho televisor, esse aparelho só tinha a função power, que é o liga e desliga da fonte geral do aparelho. É... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Bom, essa peça aqui fica na lateral da televisão. Do outro lado tem uma peça igual a essa, com a saída áudio e vídeo. E desse lado de cá tem a mesma peça, sem nada. Então eu vou colocar as funções nessa lateral. Eu já marquei aqui aonde ficarão os push bottoms. Eu vou ter que furar o plástico aqui e colocar ele por fora. Eu queria colocar por dentro, mas eu teria que fazer um silk de uma placa, colocar aqui, ia dar muito trabalho. Então eu vou fazer da forma mais simples que der. Eu vou fazer da forma mais simples que eu vou fazer. Eu vou fazer da forma mais simples que eu vou fazer. Eu vou fazer da forma mais simples que eu vou fazer. Eu vou fazer da forma mais simples que eu vou fazer. Eu vou fazer da forma mais simples que eu vou fazer. Após ter colocado os push bottoms organizados e alinhados na parte lateral da TV, eu fiz de forma caseira essas duas placas de circuito e após soldei os resistores. Bom, estes resistores geram um código chave ao ser pressionado determinadas chaves push buttons, que enviam um sinal elétrico diferenciado determinado pela soma dos resistores, que é enviado ao processador da TV. Endesa E aí E aí Obrigado. 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 Que trabalheira, não é? Mas é dessa forma que ela não volta. Se você gostou do reparo, não se esqueça de deixar o like, deixe seu comentário. Se você deseja trazer o seu aparelho aqui, a localização está na descrição do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.